Gente, boa tarde. Boa tarde, galera. Muito legal ver muita gente aqui reunido com o objetivo de aprender mais, de estudar e se preparar para essa prova importante que vai acontecer. Não sei que dias, hein? 26 e 27 de outubro, não é isso? Nosso ENEM já está marcado para os dias 26 e 27 de outubro. E é muito legal que nós pudemos ter essa oportunidade aqui, esse momento. É muito legal que a Prefeitura de Fortaleza está disponibilizando esse momento para a gente, para que a gente possa se aperfeiçoar mais, além do que vocês já estudam em casa, além do que vocês já estudam nas escolas de vocês, é um momento a mais para que a gente possa aprender cada vez mais, conhecer cada vez mais, preparando aí para essa prova do ENEM nos dias 26 e 27 de outubro, tá? O que nós vamos falar na aula de hoje, que é Ciências da Natureza e suas Tecnologias, nesse dia, agora mais especificamente a disciplina de Química, nós vamos estudar as energias químicas do cotidiano, tá? Nós dividimos as energias químicas do cotidiano em duas aulas. O que é que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai estudar os combustíveis fósseis e também vamos estudar sobre o hidrogênio, que é o combustível que está sendo muito discutido ultimamente, tá? Na aula seguinte, que também vai ser uma aula baseada em energias químicas do cotidiano, aí nós vamos estudar os biocombustíveis e vamos estudar também energia hidráulica, né? Que é hidrelétrica, energia solar, energia eólica e energia nuclear também, tá? Esse é um assunto muito recorrente nas provas do ENEM, tá? E aí a gente vai fazer toda uma discussão sobre os combustíveis, quais são as vantagens, quais são as desvantagens e os aspectos ambientais também envolvidos em cada um desses combustíveis, tá joia? Bom, vamos lá. Então, o assunto da nossa aula, como já está dizendo aí, ó, energias químicas no cotidiano. O primeiro que a gente vai falar, o primeiro combustível, é o considerado, vamos dizer assim, o mais importante, né? Porque é a matriz energética mundial, que é o petróleo. Aí eu preparei um textozinho aqui sobre o petróleo. Olha o que é que diz aí, ó. Não sei o que será do futuro, se o bem vencerá sempre o mal, se o homem será mais puro ou o mundo será um arsenal. Será que a fome vai acabar e a paz vai reinar no mundo? Ou as bombas irão estourar com a destruição disto tudo? O petróleo está se acabando. As potências estão tentando, nos campos de óleo, mandar. No Oriente Médio, há guerras para se mandar nessas terras onde o petróleo está a jorrar. O que está dizendo aí é verdade. Quantas guerras a gente não já viu por causa de combustíveis, né? Mais especificamente, estamos falando do petróleo. Então, esse texto é bem propício e nós vamos começar exatamente falando sobre o petróleo. Composição química do petróleo. O petróleo é um hidrocarboneto, é uma mistura de hidrocarbonetos. O que é que são hidrocarbonetos? São compostos orgânicos formados exclusivamente por hidrogênio e carbono. Daí o nome hidrocarboneto. No petróleo não tem só hidrocarbonetos, mas os principais constituintes do petróleo são hidrocarbonetos. Todo mundo já viu petróleo, né? O petróleo é não renovável. Por que ele é não renovável? Porque ele é um combustível fóssil. Combustível fóssil é aquele que é formado por decomposição de matéria orgânica. O petróleo é formado rapidamente, gente, na natureza? Ele é formado rápido ou demora muito tempo? Bastante tempo. Porque tem gente que diz assim, ó, professor, o petróleo é renovável. Todo esse petróleo que a gente está queimando agora, ele vai ser formado de novo daqui a milhares de anos. Gente, milhares de anos é não renovável, gente. Na nossa escala de tempo, a escala de tempo que a gente está acostumado, milhares de anos é considerado um combustível não renovável. Então, todo combustível fóssil, o petróleo é um combustível fóssil, que são aqueles combustíveis formados por decomposição de matéria orgânica. Todos os combustíveis fósseis, eles são não renováveis. O petróleo, então, é não renovável. O petróleo, ele é líquido ou ele é sólido? O petróleo, ele é líquido ou é sólido, gente? Líquido é um óleo, né? O aspecto dele é de homogêneo ou heterogêneo? Homogêneo, a gente vê uma fase só, tá? Como é que a gente separa uma mistura homogênea de líquidos? Utiliza o método de destilação fracionada. Então, o petróleo é separado nos seus diversos combustíveis pelo processo de destilação fracionada. Esse processo de destilação fracionada é um processo físico, não é um processo químico. Não tem reação química na destilação fracionada. Onde é que é feito esse processo de destilação fracionada? Lá nas refinarias. As refinarias de petróleo é onde é feita a separação do petróleo para se obter os diversos combustíveis derivados do petróleo. Vamos ver os principais. Aqui, por exemplo, lá na destilação fracionada se obtém óleo diesel. Óleo diesel é um combustível? No Brasil, utilizado principalmente em quê? Caminhões, né? Automóveis de grande porte no Brasil, caminhonetes também utilizam óleo diesel. Como no Brasil nós temos uma frota de caminhões muito grande, nós estamos vendo aí nos últimos dias, né? Não estão aí fazendo manifestações, né? Fechando as estradas. Aí dá para a gente ter uma noção do engarrafamento que é provocado pelo grande número de caminhões no Brasil, porque toda a nossa safra interna de alimentos e minérios é feita por transporte rodoviário, praticamente toda ela. Então, como no Brasil tem muito caminhão, a frota de caminhões muito grande, a gente acaba utilizando bastante óleo diesel, tá? Outro combustível que é obtido a partir da destilação fracionada do petróleo, gasolina. Tá vendo aí, ó? Gasolina é importante, gente, no Brasil? Importantíssimo. Nós temos uma frota automotiva que consome bastante gasolina. Inclusive, nos últimos meses, né? Vocês que acompanham o noticiário têm visto que o governo federal tem incentivado cada vez mais a venda de automóveis, reduzindo, né? O que eles chamam de IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Isso acaba fazendo com que os carros fiquem mais baratos. Por um lado, isso é bom, né? Mantém a indústria automobilística sempre aquecida, mas tem um lado ruim, gente. Qual é o lado ruim? A frota de veículos no Brasil aumentou muito e nós, nos últimos meses, temos que... Nós estamos sempre importando gasolina. O Brasil está comprando gasolina para dar conta da grande quantidade de gasolina que tem sido consumida no nosso país, devido à grande venda do número de automóveis. Então, por um lado, parece ser bom, mas por outro lado, tem um aspecto negativo. Está fazendo com que os lucros da Petrobras tenham caído nos últimos meses. E a Petrobras é uma empresa que a maior parte dela pertence ao governo. Ela é uma empresa de capital misto, né? Ela tem ações na Bolsa, mas o principal acionista da Petrobras é o governo. Então, o governo está tomando uma medida que está prejudicando a ele mesmo. Porque, no final das contas, a Petrobras está tendo que comprar muita gasolina, isso reduz os lucros da Petrobras, as ações da Petrobras na Bolsa caem e o governo perde dinheiro. Então, se por um lado parece ser uma medida boa, por um aspecto, o aspecto econômico, nesse caso, está acabando sendo prejudicial. Então, gasolina, muito importante no Brasil. Olha aí outro combustível importante no Brasil, gás natural. Um pouquinho mais na frente, nós vamos falar do gás natural veicular. Existe uma pequena diferença entre o gás natural e o gás natural veicular. A gente vai fazer essa diferença um pouquinho na frente. Nós temos também querosene. O pessoal lembra de querosene? Às vezes, associa a lamparina, né? Tem muita lamparina de querosene. Ah, professor, não é muito utilizado, porque é só na lamparina, é só onde não tem energia. Não é verdade. No Brasil, toda aviação civil, as empresas aéreas, né? A TAM, a Gol, a Azul, etc., utilizam querosene como combustível para os seus aviões. Então, no Brasil, o querosene tem um aspecto importante, sim, porque é o combustível utilizado na aviação civil. E, a partir também do petróleo, pode-se obter o GLP. O que significa GLP? Gás liquefeito de petróleo. Que a gente chama como? No nosso dia a dia. É o gás de cozinha. É o gás que a gente utiliza para cozinhar. Ele é chamado gás liquefeito de petróleo, porque quando ele é comercializado, ele é comercializado na forma líquida. Lá dentro do bujão, ou botijão, como você queira dizer, ele está na forma líquida. Depois que você abre a válvula do botijão, há uma diminuição da pressão, aí ele passa do estado líquido para o estado casoso. Por que ele é vendido na forma líquida? Porque os líquidos ocupam volumes menores do que os gases. Aí você consegue colocar uma maior quantidade de combustível dentro do botijão ou do bujão. Ok? Então, aí nós temos os principais combustíveis que são obtidos a partir da destilação fracionada do petróleo. Agora, existe uma outra indústria, além da refinaria, que também é muito importante, que está relacionada ao petróleo. É a chamada indústria petroquímica. O nome já está dizendo, é o petróleo sofrendo transformações químicas. Então, você vai pegar os derivados de petróleo, vai fazer reações químicas, processos químicos nesses derivados do petróleo, e aí vão ser obtidos uma série de produtos importantíssimos no nosso dia a dia. Por exemplo, asfalto. Asfalto é o produzido na indústria petroquímica. Então, o asfalto pega lá um derivado do petróleo, faz uma transformação química nesse derivado do petróleo e se obtém asfalto. Aqui em Fortaleza, a gente tem uma indústria petroquímica de asfalto, asforro. Certo? Então, aqui em Fortaleza, a gente produz asfalto a partir de derivados de petróleo. Também, plástico. Daí a gente vê como o plástico, ele é um produto problemático em dois sentidos. Primeiro, a fonte para produzir plástico é petróleo, que já é complicado ambientalmente, como a gente vai mostrar um pouquinho na frente. Segundo problema do plástico, ele é um lixo chato, né? Você joga plástico na natureza e ele passa muito tempo para sofrer degradação. Então, além de a fonte para produzir plástico ser uma fonte que já causa problemas ambientais, o próprio plástico é um lixo problemático. O que é que a gente obtém mais na indústria petroquímica? Isopor. Isopor também é obtido a partir do petróleo. Faz uma transformação química no petróleo, é um polímero, e aí se obtém isopor. O que mais? Mas fertilizantes, tá? Então, a indústria petroquímica também está muito relacionada ao aumento da produtividade de alimentos, porque os fertilizantes são importantíssimos para aumentar a produtividade agrícola. Borracha, né? Que é a chamada borracha sintética, diferentemente da borracha natural, que a gente obtém a partir do látex, né? Lá da seringueira. Aquilo lá é a chamada borracha natural. A partir do petróleo, você pode obter a borracha sintética. E também, a partir do petróleo, você obtém a goma arábica. Vocês sabem o que é goma arábica? Chiclete. Aí, professor, quer dizer que aquela gomazinha do chiclete que a gente masca lá, aquilo ali vem do petróleo? Sim, tá? Então, o petróleo também está relacionado com a indústria de chicletes, tá? Aquela gomazinha lá de mascar, ela é feita a partir de um derivado do petróleo, tá? As perguntas eu vou deixar para resolver no final, porque aí a gente não perde a sequência, tá? Então, quem for entregando as perguntas, eu vou guardando aqui. Quando for no final, a gente responde tudo, tá certo? Então, a indústria do petróleo é uma indústria rica, extremamente rica, né? O petróleo, além de produzir combustíveis, ainda se pode produzir uma gama de produtos importantíssimos no nosso dia a dia, tá? Aí é o lado positivo do petróleo, o lado rico, mas tem também os aspectos negativos, as desvantagens que a gente vai mostrar agora, tá? Primeiro, ele é importante, porque é a matriz energética mundial, é o principal combustível que é utilizado no mundo todo. Agora, tem problemas ambientais relacionados ao petróleo? Só tem. Primeiro problema, logo, no transporte e também na extração do petróleo. Muitas vezes podem ocorrer vazamentos, né? Vocês lembram o que aconteceu em 2011? Não sei quem lembra. Lá no Golfo do México, ficou vazando petróleo lá durante três meses. E aí, gente, os desastres ambientais aí são seríssimos, né? Aqui no Brasil, alguns anos atrás, explodiu uma plataforma da Petrobras, a chamada P51, que era a maior plataforma de petróleo da Petrobras. E durante vários meses também, esse petróleo se espalha no ambiente marinho, principalmente, e acaba sendo extremamente prejudicial. Por quê? Porque o petróleo é menos denso do que a água. Então, ele vai se acumular na superfície. Quando a gente vê vazamento de petróleo, acho que dá para ver aí na figura, né? A parte mais escura é exatamente o petróleo que está na superfície. Esse petróleo na superfície, ele prejudica a entrada de luz. E aí, existem micro-organismos lá no ambiente marinho que precisam de luz? Sim, porque luz é importante para fazer o quê, gente? Fotossíntese, tá? Vocês lembram que tinha uma história que o pessoal dizia assim, ó, a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia é quem produz oxigênio. Não é verdade. Porque praticamente todo oxigênio que a Amazônia produz, ela mesmo consome. Então, quem é o pulmão do mundo? São as algas que estão presentes exatamente nos ambientes marinhos. E essas algas, elas fazem processo de fotossíntese, que produz oxigênio. Então, esse petróleo na superfície do ambiente marinho dificulta a entrada de luz, prejudicando o processo de fotossíntese dessas algas, tá? Outro problema. Esse petróleo na superfície do mar, ele prejudica a solubilização de oxigênio. Como é que o peixe respira oxigênio, hein? Ele quebra a molécula de água e aí... Não, gente. Ele respira o oxigênio que está o quê? Dissolvido na água. Esse petróleo na superfície dificulta a solubilização de oxigênio. O que é que vai acontecer com os peixes? Vão morrer. Se não tem oxigênio para respirar, eles acabam morrendo, tá? Então, há muitos problemas ambientais já na extração e no transporte de petróleo, tá?